Falamos de dor, que piora um pouquinho mais. E nesse frio, nada melhor do que curtir, do que comer mesmo, né? Um prato tradicional de baixas temperaturas em sua própria casa. Chique isso, né? Com boas companhias, né? Um bom vinho, neste momento, pra tornar esse clima inesquecível. Bacana, né? É, só que esse é especial. Pois é, porque a nossa dica de hoje é um fundi. Pois é, um fundi com uma super... Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, meu Deus, vocês me matam com essas coisas, né? E esse fundi, gente, é com uma super expert, que foi ganhadora de um concurso nacional. Vocês estão achando que é pouca coisa? Não é não, olha só. A Clê? A Clara é de Pirinópolis e, recentemente, conquistou uma importante competição. O fundi que ela faz foi destaque no concurso de melhor fundi do Brasil. Mas, cá entre nós, ela é filha de um suíço que se mudou pra Goiás e produz queijos suíços da mais alta qualidade na região dos Pirineus. Ele começou essa produção dos queijos, começou a aprender a fazer primeiro aqui no Brasil, com mestres queijeiros, foi a Suíça também. A receita teve origem na Suíça e foi inventada durante a Segunda Guerra Mundial, devido à impossibilidade dos camponeses das regiões montanhosas de buscar alimentos nas cidades por causa do intenso frio e dos combates. Diz a história que essa receita foi feita no Brasil, pela primeira vez em 1974, na cidade de Gramado, no Rio Grande do Sul. E existem variações nos sabores, que abrangem chocolate, queijo e carne. Mas, para agradar o paladar dos jurados do concurso de melhor fundi do Brasil, a Clara apostou na receita tradicional. Mas, teve algum toque aí, Clara? Sim, eu trouxe o toque de Goiás pra lá. Então, o concurso, ele ocorreu na casa do cônsul Geral da Suíça, que fica em São Paulo. Foram 10 candidatos, cada um com a sua receita. O que era obrigatório era utilizar 50% do queijo gruyère suíço. O restante era a escolha do candidato. Então, eu quis levar, claro, os queijos do meu pai, pra dar esse toque do terror dos Pirineus. Pra preparar, a Clara começa passando a cabeça de alho na panela. Na sequência, coloca o vinho branco seco, amido de milho e depois os queijos. Pimenta do reino e noz boscada. Só mexer mais um pouco e tá pronto. O queijo, ele tem que ser ideal pra ser derretido. Acho que é por isso que a nossa textura ficou na frente. Porque é um queijo feito pra derreter. Então, mexe assim na panela. E agora, como que tá aí a expectativa pra representar o Brasil no campeonato mundial? Tá alta. A gente vai com força lá. A torcida brasileira tá grande. Vamos levar o sabor daqui do Brasil, de Goiás, da região dos Pirineus, lá pra Suíça. Tchau.